Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje top speed do 190 piratão, o mais brabo do momento, se não for, é só vir o 190 aqui e provar o contrário, meu Deus, falei isso não, falei, já foi, bora pro vídeo, Negubala acabou de desencarretar o 190 aqui, e aí Negubala? 190 piratão, piratão, como vocês viram no último vídeo aí rapaziada, a gente fez o teste, o top speed do 67 piratão, só que lembrando, o 67 piratão é uma moto de dia a dia, é uma moto de rua, não é uma moto de corrida, não tem nenhum lugar pra mim escorar a moto, eu vou escorar bem aqui, meu Deus do céu, então rapaziada, hoje o foco é o 190, essa sim é uma moto feita pra corrida, é uma moto pra correr, é uma moto pra correr de final, certo? Então vamos mostrar pra vocês a diferença do 67 piratão para o 190 piratão, qual que é a diferença? O 67 rapaziada, ele é uma moto de rua, acende farol, acende tudo, tem o estator pra carregar a bateria, no caso dessa moto aqui não tem isso, mano, a moto não tem estator, a moto não tem nada, a moto, ela tá montada pra ir naquela categoria montada, mas o motor aqui é piratão de corrida, né ô Krebs? Esse é! E lembrando também aqui, a moto é uma titã, então a gente tem que mostrar a velocidade de titã, como que a gente vai fazer isso? Vou beber essa água aqui, mas ela tá muito molhada. É mesmo? Nossa, dá uma secada no mato ali, mano. Seca ela no cupano lá, depois você bebe, palhaço. Mas ela tá aqui com o celular, ó, a gente não vai filmar o painel da moto, por quê? Porque a gente vai usar esse GPS Speedometer, esse GPS aqui, ele simula o valor... Mais próximo do painel de moto. Próximo do painel de moto, ele foi desenvolvido pra marcar, pra simular o painel de uma CG, de uma Twister, de uma CB300. Então a gente não dá nego falar, ah, mano, esse painel aí, marca mais. Não, não tá marcando a mais, tá marcando o painel que essa moto marcaria, mas no caso aqui ela vai dar só 140 por hora, né? A moto que vai passar. Então a gente usa aquele sistema de painel. Azul lá, mano, travessou assim, ó, que ele ficou torto pra cala. Quase voltou de novo, né? Nossa, esqueceu de arrancar o cabo, mano. Não quebrou, né, moleque? Não quebrou, né? Mas agora na hora que volta... Na hora que volta já era, mano. Já volta bobo. Já volta bobão. Ela dá 150 em primeiro. Então é isso. Então, antes da galera comentar, ah, mas do GPS, é só baixar o aplicativo, tem no Google, e vai lá e dá mais velocidade, beleza, mano. Na mesma pista. Na mesma pista? Não adianta pegar uma baixadora, né? É, outra coisa que eu queria falar também, do top speed da outra moto lá, como vocês viram no vídeo anterior aí, eu senti ali que faltou um pouco de ponto, faltou um pouco de relação e... Vamos testar essa aqui agora. É isso aí, então, rapaziada. Agora, e se falta relação? Aqui não falta, né? Aqui a moto tá mais longa, rapaziada. Aqui a moto é... Vou falar pra você aqui, mano. Essa moto aqui não tem outra relação. O que der é essa aí que a moto corre. Se a moto der 160 por hora, é o que a moto corre. Não adianta querer tirar... Porque a gente já sabe, essa moto já tá acertada, né, mano? É o que eu falo. Ficar tentando tirar leite de boa não dá certo, mano. Então, beleza, rapaziada. Vou montar na moto aqui com a GoPro e partiu aí pra reta. Marcha então, nego bala. Então vai. Top speed do setor, velho. Vamos! 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 Eita porra que você explora Você também está claro, mano Ei, nego bala O que você achou da motinha? Filé do bom, mano, é isso mesmo Só que a sonda pifou, rapaziada Não sei o que aconteceu, mas a sonda pifou Não deu pra ver a sonda Mas nós já sabemos que vem de sonda já Mas lembrando Essa velocidade que a moto deu, ela dá em qualquer pista, mano Eu esperava mais, achei que ia correr mais Porque ela já correu mais com nós Mas hoje é um dia Cada dia é um dia Hoje está calor, mas está bom, estou satisfeito Quem tiver um 190 melhor, que dá mais velocidade Fechou, só trazer que as portas estão abertas É isso aí, rapaziada É só fazer o convite Então, rapaziada, a gente fez o top speed Com esse painel aqui Deixa eu mostrar de frente Para vocês verem aqui, ó Que é o speedometer, tá? Ele simula a velocidade de uma CG, tá? Então, é óbvio que ele marca mais que um GPS real E marca um pouco mais que o painel próprio da MT-09 Porque o painel da MT-09 marca próximo ao GPS real Então não é isso que a gente quer A gente quer mostrar pra vocês O que um painel daquele ali Daria de top speed Porque o foco é mostrar o painel de uma CG, mano Então, a gente não mostra nesse painel por quê Porque o painel, ele marca... Só até 140 Até 140 Aí a galera vai falar assim Nossa, mas vocês não colocam... Hein, ó, neguinho? A galera vai falar assim, neguinho, ó Tô aqui, tô aqui, mano A galera vai falar assim, mas vocês não colocam aqueles painel da... Tipo, Street Fighter, aquelas coisas Aqueles painel que marca já a velocidade Não dá pra dar uma puxada Não dá Sabe por que a gente não coloca? Por quê? Porque aquele painel, a gente pode, não Porque aquele painel, a gente pode colocar o tanto que quiser, entendeu? É A gente pode alterar e tipo assim, e fazer a moto dar 220 por hora se não quiser Então isso daqui é o GPS, mano É só o cara baixar, não tem como ele burlar pra dar mais, neguinho É, é isso aí Lá no caso, você calibra de acordo com o que você quer É Não é que o painel marca errado da Street Fighter Não, o calibre de acordo com o que eu quero Exatamente, você quer marcar uma velocidade de GPS? O calibre Você quer marcar um painel de carro, de moto? É isso aí E por que eu não uso, rapaziada? Porque se eu usar aqui, o nego vai falar Vocês alterou Vocês calibrou errado A moto tá correndo muito A nossa moto nunca pode correr muito Não, só pode correr pouco E outra, eu não posso pegar vácuo Eu não posso deixar os caras sair Eu não posso sair na frente Eu não posso ganhar, mano Você não pode fazer nada Você tem que perder, neguinho É isso que o foco que a galera quer É os haters Os haters querem que você perda Não importa se você sai na frente Mas ó, vou falar pra você A maioria que torce por nós é que tá torcendo por nós Não tá torcendo por nós É, eu acho É mais ou menos isso aí Mais ou menos isso aqui Então rapaziada Qual que é a fita, Clebão? Só pra falar do painelzinho que a gente tá comentando de GPS É que não é questão de certo marcar errado Que a gente tá falando É isso aí A ideia é que lá tem o ajuste de acordo com o diâmetro da roda É isso aí Então se a gente mintir o diâmetro Ele vai marcar a quilometragem diferente e a velocidade também diferente Então você tem que ajustar o diâmetro da roda pro veículo que você vai usar Se você juntar uma moto, um barco, o que for É isso aí mesmo Você vai ter um sensor lá e você vai ter que acertar o sensor pra aquela distância Que você tá buscando Pra marcar a velocidade correta, né? Porque senão fica errado Então com o GPS é o mesmo que nós estamos usando aqui Qualquer um no Brasil pode instalar Pode usar, não tem como a gente burlar esse GPS Pra falar, ah, os caras burlam Não tem como burlar E outra coisa Ah, mas por que vocês não usam o GPS real? É igual eu falei, mano O foco aqui, mano É uma motinha, é uma CG Então o foco é mostrar o que ela realmente dá no painel dela Não adianta eu mostrar aqui o que ela vai dar no painel de uma Hayabusa, de uma BMW Não é o foco esse Entendeu, rapaziada? Ah, eu cortei, sabe não, diz aqui? No enforca gato, mano É sério, mano Enforca gato, grapa, cada região No Murilo, no Murilo, todo vídeo que aparece Tá com o preço muito Então, rapaziada É, a gente trouxe o top speed das duas motos Essa moto e essa moto Agora o próximo vídeo vai tá maneiro, hein? Será? Rapaziada Essa moto deu 200 por hora Cravado, 200 Essa daqui, 190 por hora Correu 10 a mais, Léo Correu 10 a menos Certo A sua moto Agora vamos ver na prática se isso vai funcionar, neguinho É, ué Porque Os testes O teste é Às vezes o cara tira a mão, entendeu? E pelo que eu vi Eu acompanhei as duas motos E você foi nas duas motos Até 180 por hora Eu vi que essa moto corre mais É Depois dos 180 Essa moto, ela chegou tipo Para uns 200 mais rápido Aham Então é um bagulho louco, mano Então isso só no próximo vídeo É isso aí, rapaziada Ó, canal do Léozão aí vai estar na descrição também Para quem quiser acompanhar Os vídeos dele dessa moto O que você vai trazer para a galera de vídeo com essa moto? Ah, vamos fazer um top speed também, né? Você vai trocar o pião ali Com o campeão maior Porque a moto acabou a relação do seu top speed Passar no Dina lá É isso aí Passar no Dina, fazer revisão Então demorou, rapaziada Então é isso aí Próximo vídeo Um teste das duas motos Lembrando que essa moto aqui Foi eu também que montei Eu, o Nego Bala A equipe Alto Giro montou essa moto Kleber acertou o carburador E o 190 também nosso Então resumindo A gente está brincando com nós mesmo Certo? Tudo entra amigo aqui, rapaziada Ninguém quer sair com nós Não, a gente tem que sair com as nossas próprias motos Certo? Então é isso Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!